O presidente Jair Bolsonaro pediu que policiais militares fiquem tranquilos em relação à Previdência. Ele fez a afirmação em um evento do Comando Militar do Sudeste na cidade de São Paulo. Durante o discurso, o presidente disse que a reforma atenderá a todos e que o sacrifício tem de ser dividido por todos. É importante lembrar que as regras para essa categoria não serão tratadas nessa fase da PEC. As novas regras serão discutidas em outro projeto.